Vamos esperar um pouquinho, um minuto mais, ou vamos começar? Eu acho que poderia começar, né? Aqui a gente respeita o decanato, então é você que manda, Mário. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar. Boa tarde a todos. Muito bem-vindos. Eu falo no meu nome, falo no nome do professor Gustavo Dedeus, o professor Leandro Pereira, o professor Eric Souza. Então todos são muito bem-vindos à nossa sala de webinar, misto de webinar, live, perguntas e respostas, enfim. Inicialmente a gente gostaria muito de agradecer a VDW pelo convite, especialmente a Marcela Badaró. Marcela, por essa iniciativa, por esse primeiro webinar. A Marcela vai estar junto com a gente hoje aqui, a Marcela que é do time Brasil, do time América Latina. Então é isso daí. Marcela, quando fez o convite para a gente, inicialmente a gente ficou até um pouco relutante em aceitar, não só pelo momento que a gente está vivendo, mas especialmente por a gente ver muita coisa disponível na internet, nessa quarentena. A gente duvidou que podia até colaborar. Mas depois, conversando, a gente percebeu que a oportunidade de estarmos nós quatro juntos hoje, quatro amigos de longa data, quatro endodontistas que têm muitos projetos juntos, livros, trabalhos científicos, aulas, enfim. Seria uma oportunidade única. Então a gente resolveu aproveitar essa oportunidade e curtir esse momento aqui. Espero que todos vocês gostem. A nossa dinâmica hoje, nesse webinar, será de perguntas e respostas entre nós quatro. E é assim que vai acontecer esse nosso webinar. Então, Gustavo, eu já vou começar direto perguntando para você, que é meu amigo querido de tantos anos, né, Gus? Eu, nessa quarentena, a gente tem visto aí uma quantidade enorme de lives, né? E são todas muito bem-vindas. E eu vejo muito, falar muito sobre tecnologia, né? Microscopia, ultrassom, localizadores, tomografia, enfim. Toda essa tecnologia que segue a nossa especialidade hoje, né? Por isso, Gus, que a gente escolheu esse tema, né? O que realmente mudou na endodontia dessa década? E eu queria te convidar para você já iniciar aí esse nosso webinar, já falando o que para nós realmente mudou nessa década na endodontia. Bem, boa tarde a todos, todos os participantes aqui, né? E dizer que realmente, só reforçar as palavras do Mário, que para a gente é um prazer muito grande, a gente trabalha junto há muito tempo, né? E nós ficamos fora, assim, desse movimento das webinars, por uma opção muito profissional nossa. Mas realmente, estar junto aqui com vocês, dividindo um pouco dessa ideia que a gente teve de compartilhar, para conversar um pouco sobre o que mudou na endodontia na última década, é uma oportunidade única, né? Então, Mário, eu fico, assim, muito instigado pela sua pergunta, né? Na realidade, uma observação, né? Porque a gente escuta muito falar de microscopia, a gente escuta falar de ultrassom, né? A gente escuta falar do uso combinado, né? Do Microsonics, a gente escuta falar de localizadores, a gente escuta falar de toda a tecnologia envolvida aí na endodontia, mas o fato é que nenhuma dessas tecnologias são, de fato, nenhuma novidade na endodontia. Todas elas passam dos seus 20 anos tranquilamente, né? Então, quando eu fiz a especialização em 1996, a gente já usava microscópio, ultrassom espartam, localizador apical apiche, né? Japonês. Então, essas tecnologias têm para lá de 20 anos. E o que mudou na última década, eu acredito que a gente pense junto nisso, né? Nós quatro pensamos junto, junto com várias outras pessoas, a gente até viu um comentário no Facebook, eu pedi sobre isso, né? O que mudou na endodontia na última década foi a introdução do Movimento Reciprocante, que completa 10 anos agora, em 2020. O Movimento Reciprocante foi lançado oficialmente em Berlim, no final de 2010. Então, espero que a gente consiga mostrar para a nossa audiência hoje essa nossa maneira de pensar, né, Mário? Dividir com eles as portas de vista e a nossa maneira de pensar, porque 10 anos já é tempo suficiente para a gente amadurecer sobre uma determinada tecnologia, né? Então, a gente consegue captar informação clínica, científica, para a gente poder ter base de discussão. Só que, Mário, eu não vou aceitar isso, entendeu? Eu vou voltar essa pergunta para você, porque como eu falei com você no início, aqui, cabelos brancos, a gente respeita, entendeu? Então, você é o nosso tecano, né? Você é o nosso mestre aqui, nosso amigo querido, quando a gente está em dúvida das coisas, que a gente precisa de uma opinião sensata, é na sua porta que a gente bate, né? Então, eu vou voltar essa pergunta para você, para você abrir o nosso bate-papo aqui nesta tarde, né? Eu queria saber o seguinte, Mário, você foi o cara que descobriu no mundo que a lima R25 era uma lima desejável, apropriada para a remoção de material obturador. Você é um cara que descobriu isso primeiro até que é empresa, né? Então, é uma observação muito sagaz da sua parte, né? Só um clínico da sua qualidade e da sua experiência, né? Foi capaz de ter uma sacada dessa à frente de todos os outros, né? E eu pergunto para você, hoje, a gente tem duas limas disponíveis no mercado que você pode utilizar na sua prática, que é uma prática muito embasada em retratamento. A gente tem duas limas, as duas possibilidades de lima reciprocante R25, né? A remoção de material obturador. É a M-Wire, tradicional, clássica, e a lima Blue. Nesse momento, eu queria saber o que você pensa, qual é a sua escolha, a sua primeira escolha, hoje, na sua prática, entendeu? Para remover material obturador. Qual das duas limas você utiliza? Bom, legal, Gus. Cabelo branco e retratamento é comigo mesmo, cara. Deixa comigo aqui, porque essa é minha praia. Eu vou, então, iniciar a nossa apresentação de slides aqui, né? E já vou começar, Gus, a falar que, sem dúvida nenhuma, a reciproc M-Wire, né? Ou a reciproc convencional, né? É a lima ideal para retratamento. Esse trabalho, Gus, que está aí na tela, é o trabalho que você está citando, né? E, na verdade, quando a gente começou a trabalhar com a lima reciproc lá atrás, lá no nosso comecinho, lá em 2010, 2011, né? Começou a usar para retratamento. Na época, o Arthur estava fazendo mestrado lá com o Carlos Bueno, o professor Carlos Bueno, da equipe do Instituto de Campinas. E esse é o trabalho a que você se refere, que é um trabalho, assim, muito, é um protocolo de trabalho já muito consagrado, né? Que é, após a remoção de Gutapecha, fazer a contagem do porcental de material do curador remanescente dentro do canal, né? Então, esse trabalho é de 2013, publicado na internet, a gente já percebeu lá atrás, né? Que a lima reciproc, como a gente pode ver aqui no resultado desse nosso trabalho, ela foi muito mais eficiente que instrumentos manuais e brocas de gates gliden, e que as limas emitiu o retratamento para remover Gutapecha de dentro dos canais. Também, a gente observou nesse trabalho que a lima reciproc fazia esse serviço de maneira eficiente e muito mais rápido que qualquer outro protocolo. Então, esse realmente, Gus, foi o primeiro trabalho, mas eu, obrigado pelas tuas palavras, você é meu amigo querido, né? Mas a gente, o que eu acho mesmo que é legal, não é ser o primeiro trabalho, Gus, é que essa metodologia, né? E que essa investigação pode ser repetida por inúmeros autores, no mundo todo. A gente está listando aí alguns trabalhos, né? Com metodologias parecidas ou até melhores do que esse primeiro nosso trabalho de 2013, né? E todos, 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 todos esses trabalhos estudando a quantidade de Gutapecha remanescente dentro do canal mostram que realmente o movimento reciprocante é muito efetivo para a gente remover Gutapecha de dentro do canal. O que eu observei clinicamente, John, I need my video. O que eu pude observar, né? E eu gostaria de dividir esse vídeo aqui foi a nossa ideia, né? É que quando eu comecei a usar reciprocante o que eu percebi, a primeira coisa que eu percebi é que a Gutapecha saía em pedaços bem grandes. A gente pode ver nesse vídeo aí. Eu estou fazendo uma distal de molara inferior, estou fazendo um movimento de lateralidade, né? E eu comecei a observar. A gente observou que a Gutapecha saía em pedaços muito grandes, né? Essa Gutapecha não saía... John, my next video, please. Essa Gutapecha não saía de maneira nenhuma como a gente estava acostumado a ver nos outros... com os outros sistemas, né? Compactada ou muito... ou muito... ou muito... molhada com solvente, né? Então, essa observação aí foi muito importante para a gente pensar nesse trabalho. Então, eu creio que o uso do movimento reciprocante, né? O uso do movimento reciprocante por si só, em especial, a lima reciprocante, realmente faz o que eu chamo desse serviço sujo para a gente aí, que é remover a Gutapecha de dentro do canal para que a gente, então, possa retomar o nosso protocolo de retratamento. Eu até separei um caso clínico aqui e esse é o padrão do... o ideal que a gente gosta dos nossos retratamentos, né? É um molar inferior, é um 47. Eu sempre inicio com uma pontinha de ultrassom e queria observar aqui também sem solvente, é muito importante que a gente não não utilize solvente, que eu acho que é uma outra tendência dessa década, que é a gente tentar minimizar o uso de solvente que acaba sujando muito as paredes do canal. Então, eu inicio sempre com uma... eu inicio sempre com a... com a... com a pontinha de ultrassom como a gente pode ver aqui, removo esses primeiros dois, três milímetros e depois a minha Reciproc R25MY, né? Trabalha em crown down, nos terços cervical e médio, para remover a maior quantidade de gutapecha possível aí dentro desses canais, né? É o que eu falo, ela faz o serviço sujo pra gente, né? Porque removendo a gutapecha e de uma maneira rápida, Gustavo Leandro, Érico, né? Muita gente fala, mas rapidez é importante? Muito importante, muito importante. Importante pra quem tá sentado na cadeira, né, Leandro? Importante também porque a gente tem mais tempo, né? Pra fazer o que a gente realmente precisa nos retratamentos, né? Que é localizar o forame, eu vou localizar meu forame com limas manuais, eu tenho mais tempo pra isso, eu tenho mais tempo, até coloquei uma gotinha aqui, olha, uma gotinha em cada finzinho de cada lima que a gente tem mais tempo pra irrigar melhor, pra que esse irrigante consiga acessar porções do canal que estavam escondidas por essa gutapecha antiga aí, e depois eu novamente volto com a R25 no comprimento de trabalho que foi estabelecido, né? Então, você vê que num retratamento, a minha lima R25 faz um trabalho enorme pra mim, né? pra só depois, então, de ter localizado o forame, estabelecido um novo comprimento de trabalho, poder fazer o meu preparo a ficar alargado, que é o conceito que a gente trabalha, né? E aí, nesses casos, eu utilizo ali uma R40, R50, Blue, mas assim, pra remover a gutapecha, sem sombra de dúvida, A reciproc R25 uma, então aí, a gente tá continuando o caso, né? E agora, eu sempre falo que Lima é preferência pessoal, cada um tem sua preferência pessoal, cada um tem sua visão da literatura, né? Mas, acho que o mais importante de tudo é a endodontia mesmo, como nesse caso, localizar os quatro canais, estabelecer, né? A correta longitude de trabalho, o comprimento de trabalho, ter tempo pra irrigar, ter tempo pra fazer alargamento artificial, quer dizer, esse é o o conceito do retratamento é mais importante que a língua, agora, sem sombra de dúvida nenhuma, né? Trabalhar com instrumentos, com movimento reciprocante, sem sombra de dúvida em retratamento, eu creio que é um grande avanço dessa década, pelo menos foi pra mim na minha clínica, é sustentado pela literatura, que é super importante, não, a gente tem que fazer lá no consultório da gente, achar ótimo, tem que ter sustentação na literatura, e esse é o caso terminado, é um controle de um ano, e esse já é um controle meio de 15 anos, né? E, por último, né, vou deixar essa foto aqui, Eric, você que me presenteou essa foto, Eric, é a foto que, do nosso capítulo, do nosso livro, Movimento Reciprocante em Endodontia, tanto que a gente gosta, a gente até escreveu um livro sobre o movimento reciprocante em Endodontia, e essa foto é a foto do nosso capítulo de retratamento, né? E ela, Eric, expressa bem pra mim, né? Quando eu penso em retratamento, eu penso em movimento reciprocante, né? E penso na lima reciproca, especificamente, porque eu acho que não só o movimento reciprocante, mas o design do instrumento é super importante pra trazer essa gutapecha como a gente tá vendo, né? A gente tá acostumado a ver um pedaço da gutapecha sair pra fora e o outro pedaço da gutapecha vir grudado na nossa vida. Então, curso, essa é a minha posição, sem sombra de dúvida nenhuma. E, cara, eu não quero que o Leandro e o Eric falem agora, não. Estão loucos pra falar, ele tá até coçando, né? Leandro, o Eric, os caras não gostam de falar quase, né? Então, vou de novo voltar pra você, Gustavo. Não vou dar pra eles a bola, não. Você me chamou, chamou o velho, então vou voltar pra você, meu amigo. e, Gustavo, você sabe que eu adoro tuas aulas, né? Eu assisto sempre que eu posso e eu vi várias vezes já, até a mesma aula. E tem um conceito que eu vi na tua aula que eu acho super legal, cara, que eu gostaria que você dividisse com todos nós aqui hoje, que é o conceito do, o que você chama, né? A ideia do que você chama de mais do mesmo, Gus. O que é isso? Divide com a gente isso aí. Um prazer, meu amigo. O mais do mesmo, né? Ele, ele é um movimento, um movimento do pensamento, né? Extremamente contemporâneo dos nossos tempos, né? E ele é um movimento, Mário, que ele é um movimento que é fruto do capitalismo, do capitalismo exagerado que a gente vive, né? E um ótimo exemplo disso, né? Pra gente entender um pouco o que é o movimento do mais do mesmo e como ele pode ser aplicado no nosso dia a dia, né? Como a gente pode aprender alguma coisa com ele pro nosso dia a dia na endodontia, é se a gente recordar como a gente comprava uma calça jeans há duas décadas atrás, Mário. Quando a gente ia, na década de 90, comprar uma calça jeans, né? No final dos anos 90, a gente chegava numa loja e o que a gente tinha era isso aqui, uma arara, né? com três, quatro calças, onde a única coisa que a gente precisava ter certeza era da nossa medida, né? Você sabia o tamanho da calça, olha, minha calça é 40, minha calça é 42, né? Porque senão você ia comprar uma calça desproporcional, mas era isso, né? E hoje, o que acontece é que a gente tem, a gente chega numa loja pra comprar uma calça e o que existe é isso, né? Não é uma gama de opções, né? São centenas de opções diferentes, né? Nós temos, assim, um exagero de opções e de possibilidades pra você comprar uma única calça que se presta a você vestir e tá arrumado pra ir a algum lugar trabalhar ou sair, enfim, e tá com uma vestimenta básica como é pra ser um jeans, né? Então, você tem uma possibilidade de escolhas enormes uma gama de escolhas que te causa uma necessidade de você formular um pensamento pra você escolher e um pensamento muito mais complexo, né? Onde a sua tendência é sempre uma, é sempre comprar mais do que aquilo que a gente precisa, né? Isso é muito interessante porque acontece, como é um fenômeno do capitalismo, acontece em vários segmentos diferentes, né? A gente tem aqui por exemplo, o exemplo clássico dos iPhones, né? A gente tem um exemplo muito bom quando você chega num grande submercado do Rio de São Paulo, né? E, quando eu tirei essa foto, eu falei, pô, essa foto, eu fiquei muito feliz quando eu consegui tirar porque realmente é uma coisa impressionante o senhor com essa dificuldade pensando em qual alface ele vai comprar, né? porque se alface fosse tão bom assim, a gente poderia até ter mais opção, né? Mas alface nem é tão bom assim para a gente ter tanta opção de alface. Então, na realidade, isso tudo gera uma certa angústia e hoje esse fenômeno, ele acontece dentro de um segmento do capitalismo, de mercado, que é o quê? A endodontia. A endodontia tem um enorme mercado de níquel-titânio, dos instrumentos de níquel-titânio, que foi muito bem criado, foi muito bem vindo, porque movimentou, revitalizou a endodontia no final da década de 90, meia da década de 90, mas que, de fato, hoje, nós temos dificuldades de entender que o movimento mais do mesmo se aplica muito ao exemplo do profissional experiente. Por quê? O profissional experiente, uma mão já treinada, eu não tenho nenhum amigo com o MEV em casa, mas a gente tem assim, a gente tem possibilidade de analisar instrumentos de tudo quanto é forma científica e robusta que a gente consegue fazer aqui. E a gente tem muita propriedade para falar que esses instrumentos que a gente tem no mercado hoje, todos têm uma qualidade muito parecida com os instrumentos rotatórios. Eles têm uma qualidade muito parecida. Então, quando um clínico experiente coloca a mão numa protêpernex, coloca a mão numa vortex blue, coloca a mão numa true shape, coloca a mão numa K3, coloca a mão em qualquer instrumento desse que ganhou o mundo, mais ou menos, ele consegue ter as mesmas vantagens, porém, as mesmas limitações. Por isso que o movimento mais do mesmo se enquadra muito bem para essa quantidade de instrumentos que nós temos hoje na endodontia. E, Mário, tem uma coisa interessante, porque sempre o movimento do mais do mesmo, quando é o movimento muito promovido pelo marketing, ele tem o mesmo pilar, um tripé. E esse tripé, a base dele é simples, porque, na realidade, ele praticamente não tem nenhuma grande inovação. Se você for desmiuçar mesmo os novos lançamentos, você vai ver que ele tem praticamente carece de uma real inovação. Ele tem muito fácil penetração por método de marketing, a gente vê isso claramente nos congressos. E ele tem pouco ou nenhum embasamento científico. A coisa mais simples que a gente pode ter é quando você está lançando uma Lima Nova num CIOSP, num congresso da SBN, o maior congresso que a gente tem no Brasil, o congresso mais importante do Brasil. Você chega num estande de um lançamento e pergunta para o vendedor assim, ótimo, escuta o que ele tem para falar e fala assim, mas qual é o nível de segurança desse instrumento? Qual é a taxa de fratura dele? E, simplesmente, não existe resposta para isso. então, por quê? Porque o fenômeno do mais do mesmo, ele não deixa nem a gente entender o instrumento. A empresa também não faz e nem a pesquisa externa, não endógena, a pesquisa exógena faz. Então, a gente não consegue ter essa informação porque quando você começa a fazer o estudo, começa a ter resultados, o sistema já saiu do mercado. então, isso acontece com muita facilidade, com muita velocidade, justamente para a gente comprar sem pensar, para a gente usar sem pensar, para a gente ser um produto de um consumo irracional. Isso é muito interessante para a gente observar na nossa pandemia que a gente está vivendo, nesse momento tão triste, especialmente para o Brasil, todas as condições aqui que a gente está vivendo, dessa tristeza toda, condições políticas e tudo mais, para a gente pensar uma frase do professor Jesus de Jaume Apecora, um ídolo nosso, que fala uma frase há décadas, muito boa, que ele diz que o problema da endodontia é que a endodontia corre atrás do próprio rabo, como um cachorro. Então, isso é um problema porque a gente acaba não evoluindo, porque nem mesmo a taxa de fratura dos instrumentos rotatórios a gente consegue saber. a gente não tem dados sobre isso, a gente tem baixa qualidade de produção, se a produção não é uma produção de alta qualidade, esses 400 sistemas, nós temos instrumentos que ficam presos na boca do paciente, que soltam o cabo, enfim, tudo isso que a gente conhece aí, vários relatos, nós temos técnicas muito complicadas que acabam influenciando e tendo uma longa curva de aprendizagem, e com isso o que acontece? Com o pior resultado possível que acaba tendo um baixo impacto epidemiológico na endodontia. A gente não consegue melhorar o nível geral da endodontia com mais do mesmo, porque você tem uma técnica que ainda é difícil para o clínico geral e 99% da endodontia mundial, 96% da endodontia mundial, ela é feita pelo clínico geral. o importante da gente finalizar esse pensamento, Mário, é a gente entender que o movimento do mais do mesmo, o reciprocante, ele é uma exceção ao movimento do mais do mesmo, uma das raras exceções ao movimento do mais do mesmo. E por que ele é uma exceção? Por quê? Ele tem baixíssima taxa de fratura, com isso nós temos essa taxa de fratura tanto clinicamente quanto cientificamente comprovada. A gente tem uma característica totalmente inovadora, que é o glide path não é obrigatório para a grande maioria dos casos, de rotina. Uma capacidade de shape, uma capacidade de modelar mecanicamente o canal incomparável, porque a capacidade de corte do instrumento é muito violenta. E com isso a gente tem uma baixa curva de aprendizagem. Fecha esse pacote que somente o movimento reciprocante foi capaz de entregar hoje para a gente. Então, eu fico feliz aqui de você ter tocado nesse ponto, de você ter me convidado para falar desse ponto. E queria agora chamar o Leandro e vai falar, queria perguntar para você, Leandro. Ficou, ficou, Daniela. Perfeito. Ficou claro para você, Mário? Que bom, amigo, que bom. Eu queria falar com o Leandro agora, Mário, queria pegar carona na sua mesma pergunta, só que a mesma pergunta que eu fiz para o Mário, eu queria repetir ela para o Leandro. Só que, Leandro, a gente sabe que você é um dos melhores clínicos, pelo menos que eu já vi trabalhar por todas essas andanças que eu já tive. Você é um cara de um padrão inacreditável, você realmente tem um controle de qualidade das coisas que você faz. Com tudo na sua vida você faz isso. Então, mas eu como gosto de coisa boa a gente se dá bem. Então, é por aí. Então, eu queria perguntar para você o seguinte, Leandro, você na sua prática, no seu dia a dia, não de retratamento, porque o Mário já respondeu do retratamento, na sua prática de tratamento primário, qual é a Reciproc que você usa? Você utiliza no movimento reciprocante, você utiliza a Lima Blue, que é a versão mais flexível da Reciproc, ou você utiliza a Classic MWire, que é a primeira versão dela. Qual é aquela Lima de escura, aquela que você compra mais, aquela que mais está ali na sua mão? Boa pergunta essa sua, mas antes eu queria, agora vocês deixaram eu falar finalmente, porque vocês dois estão falando, o Eric está quietinho lá até agora, a gente não pode falar, então boa tarde. Boa tarde para todo mundo aí que está assistindo a gente, um prazer vocês estarem aqui com a gente, queria agradecer a VDW pela oportunidade e agradecer mais uma pessoa que está por trás disso tudo, que é o John Crouch, que está lá nos Estados Unidos e que está propiciando toda essa plataforma funcionar aí para vocês. Obrigado, John. E, Gustavo, responder a sua pergunta, né? Primeiro que esse grupo aqui é difícil porque você recebeu uma pergunta do Gustavo de Deus para falar sobre reciprocante é uma responsabilidade grande, né? Com todas as pesquisas que ele já fez, tudo é complicado, mas vamos lá. O que eu posso dizer? da clínica. Aqui na clínica, até estou aqui na clínica agora, a revolução que teve nos últimos 10 anos, a evolução, sem dúvida, para mim, é o que vocês falaram, foi o movimento reciprocante. Então, eu posso dizer que esse movimento, para mim, foi um facilitador do processo de preparo, trouxe tranquilidade operacional para isso e altíssima previsibilidade de resultado. Então, a gente consegue um resultado muito legal com ela e muito previsível. Mas a gente, por outro lado, a gente tem também já 20 anos de experiência com a liga de níquel titano. E um problema que eu vejo da liga de níquel titano e que eu via muito com a M-Wire é inerente à falta de controle de memória de forma. Então, o que é isso? John, can you play the video? Ok, vamos ver um vídeo aqui. a falta de controle de memória de forma é isso. Olha, quando a gente dobra um batão, uma lima de níquel titânio e a gente solta, ela tende a voltar na posição original. Então, ela é feita o reto, ela volta na posição original. Essa força que ela tem para voltar na posição original, ela vai imprimir na parede de dentina e se essa força for maior do que a força da dentina, a gente vai ter um desvio, a gente vai ter, então, um transporte da posição do forame. Ok, John, can you go back? Então, o que acontece? Nessas situações, a lima volta e ela acaba desviando a trajetória original do canal. E como eu sou um cara que gosta de preparos apicais mais dilatados, então, eu não gosto de preparos 25 no ápice, eu gosto de 40 ou às vezes mais, eu tenho problema porque a massa de metal é muito maior e essa massa de metal sendo maior nesses instrumentos mais calibrosos, a força para voltar à posição reta do instrumento é maior e acaba acontecendo isso daqui, olha, esse pré-molar eu fiz com um sistema com a reciproc 50 e se a gente for ver esse instrumento, essa anatomia fazia essa curva original em verde e o instrumento fez isso, ele transportou o forame por quê? Por causa da força para voltar na posição original, essa é a falta do controle da memória de forma que a gente não tem com esses instrumentos, então, o que acontece? Esse caso eu fiz alguns dias antes, em 2016, para a gente ir no lançamento da Blue que nós fizemos lá na Alemanha, nós quatro palestramos lá no lançamento da Reciproc Blue e quando a gente voltou de lá, eu tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de trazer alguns instrumentos Reciproc Blue para casa, então, trouxemos esses instrumentos, qual que é a diferença? A diferença aqui, John, can you play the video? Ok, a gente vai ver aqui do lado esquerdo agora, o M-Wire tradicional e a gente vai ver a Blue do lado direito e vocês vão ver que o bastão da Blue ele não retorna a posição original como retorna o bastão M-Wire, ou seja, a força para voltar na posição original, o controle da memória de forma da Blue é muito maior, então, a chance de causar desvios transportes do forame vai ser menor também. John, can we go back? Então, esse mesmo paciente estava fazendo uma reabilitação e veja aqui, do lado esquerdo da boca do paciente, eu tive a oportunidade na semana seguinte de fazer o mesmo dente, o dente homólogo dessa paciente com uma anatomia muito parecida e a gente vê aqui, olha, como a Recíproque Blue respeitou muito mais a trajetória original do canal do que a Recíproque 50 que desviou a trajetória original do canal. Mesma paciente, mesmo dente, um de cada lado da boca e a gente vê resultados completamente diferentes só mudando o tipo do Blue de M-Wire para Blue isso é a minha realidade, Gustavo, hoje eu sou muito mais Blue, muito mais azul do que a M-Wire, eu uso direto a Blue, é a que eu escolho para o dia a dia, tá? Ok? Respondido? Um caso clínico simples, extremamente didático, um caso clínico simples mostra o erro que eu fiz de um lado e a melhora do outro, tá? Ok? Extremamente didático o caso, Leandro, eu posso perguntar também, né? Eu não vou perguntar para o Gustavo porque o Gustavo é carioca e é bravo, tem medo do Gustavo. O Mário eu vou respeitar pela idade, então vai ser bravo certo. Então a gente consegue fazer uns preparos hoje, finalmente, bem previsíveis, mas depois a gente precisa obturar, certo? a gente vai ter que obturar com qualidade. E na última década, um outro conceito que vem aí no dia a dia nosso é o conceito do cone único. Então eu queria saber de você, que é o cara que estudou pra caramba a obturação, se, o que você acha desse conceito de obturar um canal com o cone único? Ótimo, obrigado Leandro. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês, finalmente me deixaram falar. Eu vou aceitar essa discriminação só porque eu estou falando de obturação, então eu entendi que depois do preparo a gente fala de obturação, eu vou aceitar isso daqui, muito bom que esteja entre amigos. Então pessoal, é um prazer estar com vocês, muito obrigado pelas pessoas que estão na audiência, agradeço ao Leandro pela pergunta. Leandro, é muito interessante isso que você toca, nessa última década a técnica de cone único ganhou uma visibilidade imensa, então a gente passou a falar, a discutir muito mais a técnica de cone único nessa última década. Mas eu, antes de falar especificamente da técnica de cone único, como ela evoluiu nos últimos anos, eu queria deixar bem claro que apesar da técnica ter aumentado aumentado a sua penetração na endodontia na última década, nós ainda vivemos um mundo majoritariamente dominado pelas técnicas de compactação da Gutapeche. O ensino das técnicas de compactação é o mainstream, é o principal tópico na obturação, tanto no ensino básico quanto no ensino de pós-graduação. Eu faço sempre um experimento quando eu vou falar em cursos de especialização, eu sempre pergunto para os alunos qual é o sonho de consumo dos alunos. Depois do localizador, depois do ultrassom, em terceiro lugar, quase sempre vem algum dispositivo para compactar, para aquecer a Gutapecha e compactar essa Gutapecha dentro do canal radicular. Então, essa ideia de compactar a Gutapecha tem um apelo conceitual muito forte no imaginário do dentista, porque o dentista imagina a compactação da Gutapecha como o único meio de você conseguir resultados radiográficos como esse. Esse é um efeito que foi muito divulgado a partir da década de 60 com a introdução da ideia da obturação 3D por Schilder, onde você conseguia resultados em tese ao compactar a Gutapecha você tinha mais probabilidade de conseguir resultados radiográficos como esse. Então, isso permeia o imaginário no dentista em função de uma associação que o endodontista faz de que esse resultado técnico na obturação é o caminho para você aumentar a sua taxa de sucesso no tratamento. Então, esse é algo que permeia o tempo todo a cabeça do endodontista. Imagina que ao conseguir resultados compactando a Gutapecha dessa forma e conseguir resultados clínicos como esse, você pode aumentar a taxa de sucesso do seu tratamento endodontico. Mas a verdade é que até hoje nós não temos efetivamente uma comprovação de que a taxa de sucesso aumenta com a compactação. Isso aqui eu chamo atenção nesse slide porque recentemente eu apliquei um questionário aqui na minha rede social e perguntei para as pessoas qual técnica de obturação o que você pensa sobre a compactação na obturação e a maioria pensa que ela é essencial para o sucesso. Tiveram aí mais de 2 mil respondentes nesse questionário. Então, o que eu chamava atenção? Apesar das pessoas acreditarem nesse conceito nós não temos de fato uma comprovação na literatura de que ao compactar a gutapesta nós não temos nenhum estudo clínico randomizado bem realizado que demonstre claramente que ao compactar a gutapesta você aumenta a taxa de sucesso do tratamento endodôntico. Inclusive, até muitos marcadores in vitro não são melhorados quando você compacta a gutapesta. Você não aumenta a capacidade de selamento você não diminui as falhas na obturação você não tem um percentual de gutapesta maior dentro do canal. Enfim, vários parâmetros também não são melhores quando você compacta a gutapesta. Então, nesse cenário que a gente tem de uma inconsistência científica na compactação da gutapesta o cone único volta a cena nessa última década. Por que eu falo que ele volta a cena? Porque na verdade essa não é uma técnica nova. Estamos falando aqui sobre novidades na endodontia e tal, mas essa técnica não é uma técnica efetivamente nova. Ela foi introduzida na década de 60 por John Ingle nesse artigo onde ele apresenta o pareamento entre a estandardização dos instrumentos e obviamente a padronização e o pareamento entre o formato dos instrumentos e os cones que na época não existia essa estandardização. Então, ele propõe a técnica de cone único nesse momento. Qual foi o grande problema da técnica nessa época? Quando a técnica foi lançada eu sempre digo que ela era uma boa ideia no momento errado. Quando ela foi lançada os cimentos que a gente tinha disponível no mercado eram cimentos de alta solubilidade. A maioria a base de cimento a base de óxido de zinc e o genol ou seja, cimentos grosma que rapidamente eram solubilizados formando altas falhas na obturação que poderia comprometer a longevidade da obturação em longo prazo. Mais recentemente nós tivemos então a introdução dos cimentos resinosos na endodontia que possuem uma comprovada efetividade científica alta estabilidade dimensional uma grande resistência à solubilidade de longo prazo isso deu mostrado em vários trabalhos na literatura nos últimos anos e aí o cone único ganha força de novo nesse cenário de onde a gente tem disponível um cimento com mais estabilidade dimensional de longo prazo. Mas na minha opinião e na verdade acredito que na nossa opinião e a gente até coloca isso bem no capítulo de obturação do nosso livro o que resgatou de fato a técnica de cone único nessa última década foi a introdução do movimento reciprocante na endodontia. Eu queria explicar isso aqui bem para vocês porque pela primeira vez a gente conseguiu um efetivo pareamento entre o formato do canal que você obtém com o preparo de uma linha única como essa reciprocante R25 ou R40 ou R50 com o formato do cone de modo que você tem pela primeira vez a possibilidade de diminuir francamente essa linha de cimento e tem uma técnica que clinicamente é muito mais intuitiva é fácil de aprender é fácil de executar inclusive até por quem está aprendendo endodontia. Então você tem pela primeira vez uma técnica intuitiva uma técnica fácil uma técnica de fácil execução e com um resultado clínico muito prático muito perceptível por aquele que está executando a endodontia ali naquele momento com o movimento reciprocante. Portanto a técnica de clínico ganha muita força nesse momento com a introdução do movimento reciprocante. Talvez e aí obviamente você tem a questão educacional que está envolvida com isso você desmistifica a ideia de que você precisa compactar a gutapestia para ter sucesso e você pode introduzir uma técnica que é muito mais fácil de aprender e muito mais fácil de ser executada obtendo excelentes resultados clínicos e excelentes resultados científicos. Talvez a maior limitação que a técnica tenha seja e para qualquer técnica de obturação na verdade seja nos casos de canais com extensões ovaladas. A maior dificuldade clínica está na questão da distribuição do material obturador dentro desse espaço. Então o que a gente vem preconizando já há alguns anos inclusive até ensinando essa técnica para alunos de graduação a gente vem preconizando que nesses situações onde você tem um canal mais ovalado com extensões ovaladas para que você consiga distribuir melhor o cimento dentro do canal a gente vem recomendando uma técnica na verdade também é uma técnica muito simples não tem nenhuma inovação nesse processo onde você após introduzir o cone principal de Butapest você introduz cones auxiliares ou acessórios de Butapest ao lado desse cone principal sem a necessidade de fazer uma compactação ativa da Butapest usando compactadores espaçadores ou etc. Então essa é mais ou menos a técnica que nós vemos nós comumente preconizamos sobretudo em canais com formato mais ovalado. E aqui eu mostro para vocês alguns resultados radiográficos de dentes obturados com técnica de cone único e eu fiz essa questão aqui, Mário de separar alguns casos que tem uma excelente distribuição radiográfica do cimento no sistema de canais que esse é um outro mito que está muito vinculado à ideia do cone único de que você não conseguiria uma boa qualidade radiográfica da obturação e aí demonstra bem que a gente se o canal estiver bem limpo se você conseguir efetivamente limpar o canal tudo está na forma como você distribui o cimento dentro do canal e aí alguns casos que demonstram a possibilidade inclusive de você conseguir uma boa distribuição desse cimento no sistema de canais desde que ele esteja limpo e eu finalizo aí com esse belíssimo caso do meu amigo professor Evaldo Rodrigues e vou dar seguimento aqui na nossa conversa finalmente eu vou poder fazer uma pergunta nessa sequência aí eu vou voltar aqui a pergunta para o meu amigo Gustavo Dedeus porque Gustavo é nosso pesquisador sênior aqui no grupo então ele tem que falar mais para transmitir aí toda a sua experiência científica e clínica que ele tem eu estou até nervoso eu estou até nervoso cara eu estava dando uma olhada aqui na nossa audiência aqui rapaz Daniel Carlaquian Júlio Gavini Alexandre Catele Luciano Natividade Emanuel Silva só Wilson é só fera aqui, rapaz, um monte de professores aqui assistindo a gente, queria agradecer a presença deles e o professor Gassan, área de presente também, nossa homenagem aqui a ele Vamos lá, Guz Guz, eu queria te fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta que vai te deixar em uma situação difícil, mas eu sei que você vai mandar bem Olha só, a gente sabe que independente do sistema que você elege para preparar o canal, um grande desafio é a negociação desse canal você conseguir alcançar o cumprimento de trabalho para que você possa efetivamente ampliar esse canal e ter uma efetividade no preparo, e uma segurança o instrumento não se fratura nesse processo Então a gente tem, desde a introdução dos sistemas mecanizados, a gente tem a introdução de um conceito da hidrodontia chamado Glide Path E esse Glide Path, ele é sempre muito mal compreendido, ele tem uma série de divergências sobre o que é efetivamente o Glide Path E eu sei lembro em 2011, tu me convidou para a gente participar de um estudo pioneiro na ideia do Glide Path com o movimento reciprocante na ideia da negociação do canal com o movimento reciprocante e a gente publicou uma série de trabalhos desde lá estudando o Glide Path Eu queria que você pudesse aí esclarecer para as pessoas o que é esse Glide Path e qual é o status atual do nosso entendimento de como lidar com essa situação mais delicada na hidrodontia Obrigado aí pela pergunta porque é algo que eu tenho tentado a gente tem tentado criar um raciocínio em cima da questão do Glide Path já há algum tempo porque o Glide Path não é algo simples de se entender, Eric essa é uma das principais coisas que dificultam isso e o que de fato me deixa aborrecido o Leandro falou que eu sou um cara bravo fico até triste com tanta injustiça a meu respeito, mas tudo bem então assim, o que me deixa de fato triste, Leandro é que quando a gente vai num congresso e vê várias apresentações de professores, de colegas, de amigos e muitas vezes a gente vê um professor, um palestrante falando 50 minutos sobre um único instrumento mostrando uma sequência técnica enorme debatendo aquele novo instrumento reapresentando ele e nessa sequência técnica nesses 50 minutos são uma hora falando simplesmente a frase Glide Path ela é dita assim aí você faz o Glide Path e depois com 5 segundos de dedicação ao Glide Path e educacionalmente isso para mim me afeta aqui no meu íntimo porque assim eu tenho total consciência que o desafio da endodontia hoje ele não é técnico o desafio da endodontia hoje não é tecnológico o desafio da endodontia hoje ele é educacional e o Glide Path ele é uma questão educacional profunda da endodontia vou tentar mostrar para você um raciocínio nosso sobre isso o Glide Path basicamente é isso aqui você tirar o canal de uma condição irregular e estreita e tornar esse tubo mais amplo e alisado regular com as paredes do canal mais regulares e nesse sentido é isso aqui você alargar um pouco o lúmen do canal e regularizar essas paredes por quê? porque você está preparando esse ambiente hostil para um instrumento rotatório normalmente que é um instrumento que tem mais fragilidade para enfrentar esse ambiente hostil que é a anatomia interna de um canal radicular e normalmente o Glide Path ele compreende três diferentes etapas clinicamente falando são três diferentes desafios o primeiro deles todos eles são procedimentos de alta demanda técnica e daí a complexidade do problema a complexidade do Glide Path do processo do Glide Path e o primeiro desafio dele a primeira etapa é a exploração do canal o que é essa exploração do canal? ela é feita com limas predominantemente com limas manuais a gente utiliza muitas limas manuais normalmente um canal aquele canal típico que precisa de um Glide Path mesmo normalmente a gente começa com uma lima 8 passando por uma lima 10 e esse aqui é um exemplo clínico da exploração do canal você ganhar o ápice você adentrar o canal você chegar com os instrumentos sem um corte ativo de dentina tentando deslizar suavemente sem causar nenhuma obstrução sem causar nenhuma deformação naquela anatomia e tentar ganhar o máximo de profundidade possível nessa situação o problema é que vocês são clínicos experientes todos sabemos que o problema é que muitas vezes o negociar esse canal o canal scouting ele pode demandar 40 minutos para você chegar numa situação não satisfatória ainda como essa aqui da segunda radiografia uma situação onde nós temos aqui tranquilamente ainda o terço apical para acabar de explorar e nesse sentido a gente tem o segundo emerge então o segundo desafio que é você localizar a saída do foramen principal desse conduto chamada patência apical porque se você não localizar esse foramen o seu trabalho não está completo um canal sem uma saída não é um canal é um buraco o canal tem que ter entrada e saída um buraco só tem entrada então mecanicamente para a gente cumprir os objetivos mecânicos da endodontia a gente precisa da patência a patência ela é algo que gerou brigas épicas na história da endodontia brasileira e mundial não é Mário você sabe muito bem disso se acompanhou isso até melhor do que eu então assim tem brigas assim épicas pneus de carros furados nos estacionamentos das universidades noivados desfeitos carros arranhados nos estacionamentos brigas mesmo de braço e tudo mais por causa da patência que nada mais é do que passar com um instrumento fino por esse foramen principal eu acho tudo isso uma briga muito boba vejo até hoje na internet alguns professores ainda discutindo isso eu acompanho pouco as coisas de internet mas vejo alguns professores discutindo isso até hoje tal do cotopulpar que é uma coisa tão anacrônica não sei nem como é que consegue discutir isso hoje porque a patência é algo tão clinicamente tão ganho tão sedimentado e aí a gente tem que olhar para uma radiografia como essa e entender que esse osso que está aqui é o mesmo osso daqui então assim o nosso colega do implante ele abre um retalho ele pega uma parafusadeira ele faz um buraco de parafuso aqui dessa largura ele faz isso aqui no mesmo osso ele faz isso aqui em 10 minutos 20 minutos o pós-operatório dele é melhor do que o nosso e a gente fica discutindo uma patência aqui passar por uma liminha aqui pelo forame principal isso não tem muito sentido hoje a gente tem que parar igual o professor Pécura falou vamos parar de andar atrás do próprio rabo tem-se algo clinicamente estabelecido e é o segundo desafio por que que é o segundo desafio? porque nem sempre é fácil lidar com a anatomia apical vejam só esse caso aqui ilustrado pelo Holm Helver da Alemanha onde uma lima 6 a gente tem que lidar com a primeira curvatura lidar com a segunda curvatura e a lima seguir então o seu caminho passando por uma dupla curvatura apical como essa até que ela será um pouco retificada claro depois do processo até chegar na saída principal aqui então tem um nítido desafio no processo da patência aonde o principal recurso que a gente tem são limas manuais pré-curvadas principalmente essas limas aqui com pouca com bastante angulação na região apical onde a gente tem esse raio de curvatura aqui diminuído a lima A tem menos ação nesses casos e aí a gente caminha então para o terceiro desafio e é o desafio final que é o glide path per si que é realmente a gente já explorou esse canal a gente já localizou a saída principal dele e agora a gente vai fazer o que? a gente vai cortar a dentina e aumentar o espaço desse canal para receber o instrumento rotatório e com isso controlar ainda a taxa de fratura do instrumento rotatório muitas vezes então você vai passar dessa situação para essa situação e como você vai fazer isso a gente tem várias possibilidades você tem possibilidade de instrumento manual você tem possibilidade de instrumentos de glide path rotatórios sensibilidade de glide para os instrumentos de glide path reciprocantes mas eles somente vão atuar depois que os dois primeiros desafios clínicos estiverem completos então primeiro você vai ter que ter feito a negociação depois você vai ter que ter achado a patência o instrumento vai ter que ir e vir com alguma facilidade só depois qualquer um desses instrumentos de pathfinder podem estar aptos a então fazer esse alargamento do instrumento 10 para o instrumento 15 para o instrumento 20 então seguindo uma sequência clínica da continuação do caso nesse caso aqui foi usado uma lima M2 10.04 ganhando aqui o ápice e depois do canal ter sido negociado e com isso o caso pode ter sido terminado com bastante tranquilidade o movimento reciprocante onde que ele entra nisso onde que ele entra nessa equação ele entra nessa equação porque a gente tem bastante literatura e bastante experiência clínica hoje para mostrar para a gente entender que o movimento reciprocante ele elimina a necessidade de um glide path convencional para a grande maioria dos casos de rotina e isso corresponde a um grande avanço um resumo dessa literatura mostra para a gente que a gente tem em torno de 95% da lima R25 atingindo o ápice sem a necessidade de nenhum glide path prévio com limas manuais ou com qualquer outro tipo de tratamento isso sem dúvida nenhuma é um avanço notável único que a gente começou a perceber desde lá de 2010 quando a gente começou a utilizar e testar o sistema reciprocante a lima ela flui dentro do canal a capacidade de corte dela acaba impulsionando ela na direção apical levando ela na direção apical e aqui são dois casos mostrando como a R25 pode trabalhar bem mesmo sem glide path em condições anatômicas adversas como a raiz curva como essa e a gente tendo uma mão um pouco mais treinada no sistema você acaba ganhando bem a condução desse conduto e agora eu vou passar de novo com o Leandro está respondido o Leandro tem meu microfone aqui com certeza que bom eu vou passar de novo com o Leandro porque eu sei que a gente trabalha com material obturador há um bom tempo no internet eu recebo vários trabalhos de biocerâmico por semana então eu queria ouvir de você no seu dia a dia Leandro qual é a sua experiência com o cimento biocerâmico hoje o cimento biocerâmico assim como o movimento reciprocante ele vai completar 10 anos agora e eu sei que você utiliza de alguma forma sei que você testa que você trabalha com eles então eu queria ouvir qual é a sua experiência clínica com eles e o que você tem visto da literatura para sedimentar isso para mostrar isso para compartilhar você volta a pergunta para mim e você ainda pergunta para mim que sou mais clínico praticamente o que eu acho da literatura Mário está vendo olha o Gustavo como está bonzinho hoje bom eu sou mais clínico e essa olha Leandro deixa eu te falar Leandro deixa eu te interromper um minuto desculpa clínicos como você e o Mário só tem o status só alcançaram o status que vocês têm porque vocês são mergulhados na literatura senão vocês não alcançariam pode ter certeza entendeu o Mário o Mário faz isso há 20 e tantos anos eu me lembro bem disso não é à toa o sujeito vai para lá tem aula com o Valt eu vou te dar a resposta então corre atrás vou dividir ela em dois pontos de vista tá bom vou falar sobre o clínico e sobre o que eu acho do científico que é o que eu como você falou você sabe me conhece que eu estou o tempo inteiro olhando para a ciência para ver se o que eu estou pensando em fazer na prática justifica sem o achismo porque na clínica eu faço isso e tá bom não então vamos ver o que tem de equilíbrio você me corrige se o lado científico aí não estiver legal bom vamos lá do ponto de vista clínico vamos dividir isso em resultados de curto prazo quando a gente pensa resultados a curto prazo dos cimentos biocerâmicos vou dizer que eles têm mostrado resultados clínicos interessantes animadores vou dizer que até usar uma palavra mais forte de certo ponto de vista até revolucionário da parte reparacional das lesões porque parece parece estar associado a reparos mais rápidos como a gente não obtinha com outro cerâmico com outros cimentos então aqui eu quero mostrar pra vocês por exemplo um caso de dois molares superiores com uma lesão bastante grande aonde esses dois casos foram preparados com instrumentos reciprocantes com reciproc e a gente vê as lesões inclusive com sinusopatias relacionadas a essas infecções endodônticas e num pós-operatório aqui que vocês conseguem enxergar de 45 dias um pós-operatório de 45 dias a gente vê um reparo por exemplo no dente 26 nesse nível aqui saindo disso pra chegar nisso em 45 dias a gente não tá falando nem de 6 meses menos de 2 meses aqui a gente vê depois de um ano reparo completo sem sinusopatia dente 26 dente 27 a mesma coisa olha o tamanho da lesão e olha o que a gente tem 45 dias depois um ano depois totalmente curado também então esse tipo de resposta eu falo que eu nunca tinha visto na minha clínica diária usando outros cimentos a única coisa que eu mudei foi o cimento agora a gente tem que pensar que não é só isso a gente tem que pensar que não é única e exclusivamente só do ponto de vista clínico até pensando no ponto de vista de cimentos que a gente usava tem o óxido de zinco eugenol usa a base de óxido de zinco eugenol resinoso e biocerâmico a base de óxido de zinco eugenol eu acho que deve ser abolido da hidrodontia porque hoje a gente vive na era de odontologia adesiva então não faz sentido você pensar em colocar um cimento que contém eugenol dentro do canal e depois falar que você vai cimentar um pino de fibra de vidro com resina então essa interferência a gente conhece os resinosos a gente conhece tudo deles do lado bom e o lado ruim tudo que é de bom e de ruim então ele está em verde porque a gente conhece muito bem e eles acho que ainda são vamos dizer o gold standard mas tem o biocerâmico os biocerâmicos estão em amarelo em amarelo por quê? porque a gente tem que pensar que clinicamente a gente tem esses resultados mas clinicamente a gente precisa também de resultados a longo prazo e resultados a longo prazo a gente tem que pensar então em outros fatores do cimento que é a solubilidade um cimento tem que ser estável dimensionalmente ao longo da vida do paciente e do ponto de vista de solubilidade desses cimentos existe muita dúvida ainda mesmo na literatura a gente vê tem um lado da literatura que fala que a solubilidade do cimento biocerâmico é ótima ok você pode usar e tem um outro lado que fala de solubilidades em torno de 20% do cimento de solubilidade em torno de 20% quando deveria ser menor que 3 então será que se eu estiver usando esse cimento o que vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos com o meu paciente esse é o ponto de vista científico que me acende um sinal de alerta na clínica mesmo eu utilizando eu estou utilizando com esse sinal de alerta que eu quero ouvir da ciência isso por outro lado quando a gente olha acompanhamentos a longo prazo eu tenho esse caso aqui de 12 meses do Biocer Siller da Angelus que parece que não teve solubilização desse cimento extravasado ele está igualzinho depois de 12 meses opa então qual lado da ciência está certo? outro caso como esse daqui o controle de 36 meses do total fio do FKG e a gente vê muito pouco muito pouca solubilidade o cimento está lá depois de 3 anos na boca então existe ainda muita dúvida em relação a isto e além disso a gente tem que pensar do ponto de vista científico que a gente tem que pensar então que os cimentos eles são os biocerâmicos eu acho que eles são extremamente promissores mas até hoje não existe um consenso sobre a solubilidade e falta ainda faltam estudos clínicos longitudinais para que a gente saiba realmente o comportamento desses cimentos a longo prazo eu acho que é isso que falta estudos clínicos longitudinais correto? para a gente definir essa questão agora já que a gente está falando de 10 anos de endodontia eu falo a gente não pode muitas vezes se animar tanto com novidades e propostas revolucionárias vou falar uma frase aqui que eu acho legal não vamos esquecer que 10 anos foram necessários para demonstrar cientificamente o fracasso clínico de o então revolucionário cimento epífane nós levamos 10 anos para a ciência demonstrar o fracasso clínico do epífane que era uma revolução na obturação e a gente soube depois de 10 anos de uso dele que os casos obturados com esse cimento fracassam 5.7 vezes mais do que os com cimento tradicionais então tem que ficar essa luz de alerta para nós que somos clínicos para não se basear somente na parte clínica a gente tem que olhar sempre para a ciência para o outro lado também da balança concorda comigo ou não perfeito 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 Leandro e o interessante dessa sua última citação do Resilom é que foi a primeira vez na história da endodontia que uma falha foi sistematicamente comprovada atribuída diretamente ao material relacionada com o material obturador realmente bom seguindo aí a dinâmica eu tenho que fazer eu tenho direito a mais uma pergunta eu não vou perguntar para o Gustavo de novo porque vou perguntar para o Mário agora Mário tem uma outra coisa aí que fica na cabeça de novidade nesses 10 últimos anos que eu queria saber qual que é o seu ponto de vista que é a questão que a gente tem visto muito falar sobre retratamento seletivo o que é esse conceito você acha que esse conceito é válido você utiliza desse conceito do retratamento seletivo no dia a dia da sua clínica o que você acha sobre isso legal Leandro você sabe que retratamento e cabelo branco eu já falei é comigo mesmo então vamos embora quando eu vi a primeira vez esse termo retratamento seletivo na verdade eu vi em postagens e no primeiro minuto também fiquei um pouco assim eu tenho para mim retratamento sempre foi um procedimento tudo ou nada afinal de contas como garantir que os canais feitos pela mesma pessoa no mesmo tempo um vai estar bom outro vai estar ruim sempre me causou muita dúvida mas você sabe eu sou clínico eu gosto de literatura e em 2005 eu vi um trabalho de um cara chamado Nudeira acho que foi publicado em 2005 acho que foi publicado no June no e ele também saia da mídia social para fazer alguma coisa mais científica um trabalho legal e aquela ideia ficou sempre na minha cabeça aí gosto de conversar muito converso muito com meus alunos converso muito com vocês e converso muito com você Leandro que você sabe que eu tenho uma admiração muito grande Lê você falou a melhor frase para mim você falou assim mas quando a gente faz cirurgia a gente não faz retratamento seletivo é verdade você faz cirurgia você não você não opera todas as raíces só opera que tem lesão isso abriu minha mente acho importante a gente está sempre com a mente aberta conversando com as pessoas mas também vendo a literatura e hoje sim eu tenho o retratamento seletivo como parte do meu plano de tratamento porém Lê para casos muito bem selecionados onde uma tomografia inicial uma tomografia inicial vai me mostrar que eu tenho lesão numa só das raízes e na outra não e especialmente Lê para aqueles dentes onde vou ter um retentor intra-radicular em posição como nesse caso clínico aqui eu tenho um flexi-post em posição esse flexi-post está super bem instalado rosqueado na raiz e não vejo linha de cimento nenhuma já sei que esse fino aqui vai ser aquele para chorar então a tomo me confirma que eu tenho lesão numa raiz só assim esse é um ótimo uso para tomografia tomografia não é para ser usado em tudo quanto é caso em tudo quanto é paciente enfim tomografia tem guidelines da Associação Americana de Endodontia da Associação da Europeia de Endodontia esse é um bom uso então para casos Leandro selecionados como esse aí eu consigo manter a raiz que não tem lesão nenhuma como está e acessar só os canais que eventualmente apresentem lesão nesse caso aqui a raiz mesial desse molar inferior desse 36 vocês estão vendo aqui de novo eu fiz o mesmo protocolo para retratamento você vê quando eu chego lá localizar o meu forame como o Gustavo falou é a parte mais difícil você demora muito tempo às vezes para localizar esse forame ele tem que ser feito com nenhum manual não tem não tem muito o que falar e você vê que já não tem quase gutapersa dentro desse canal só para retomar aquela questão anterior então esse é o caso finalizado e eu tenho aqui um controle tomográfico nesse caso eu quis fazer um controle tomográfico também e mostra a ausência continua com a ausência de lesão na raiz e aquela lesão enorme na raiz mesial já regrediu então sim Leandro retratamento seletivo veio das mídias sociais veio para a literatura e sim pode ser usado em casos selecionados a gente tem que estar com a cabeça aberta para isso responde rápido porque a gente já está saindo do nosso tempo já vou ficando estressado porque você sabe que eu fico estressado com o tempo você já foi para o aeroporto comigo a gente chega 4, 5 horas antes pelo menos tomar uma cerveja coisa e tal você sabe que eu sou estressado então fica calmo Deca fica calmo Deca então eu queria Marinho posso fazer duas observações por favor a sua brilhante fala por favor a primeira delas Marinho eu acho assim você e o Leandro lidam muito com falam muito de retratamento seletivo entre a gente o retratamento seletivo ele é tão esperto porque assim muitas vezes na endodontia o bom é inimigo do ótimo com certeza e na vida então você vai mexer naquilo que está bom e acontece um acidente onde você não precisava mexer e esse ponto que você falou do guidelines para o exame tomográfico é importantíssimo porque daqui a pouco as associações vão ter que estar incluindo lá não pode fazer tomografia para postar no Instagram ou no Facebook somente eles vão ter que fazer vão ter que incluir uma observação a respeito disso então não são essas duas observações que eu queria compartilhar com você não dá para expor o paciente a tanta radiação assim para casos convencionais enfim bom eu queria é a última pergunta gente depois nós vamos abrir para perguntas então Eric vou jogar a bola para você de novo e está na cara a gente já deixou bem claro que o movimento reciprocante a gente acredita que seja a grande mudança dessa década mas eu queria que o Eric você eu não sei se o professor Júlio Gavini está aqui ainda vocês foram um dos pioneiros a introduzir o movimento reciprocante na graduação isso aí não é brincadeira porque especialista velho que nem nós Leandro Gustavo eu tenho que fazer canal com qualquer Lima o cara te dá um prego você tem que se virar para fazer canal agora eu quero ver quem está iniciando e a dificuldade que tem e você Eric introduziu o uso do movimento reciprocante com seus alunos de graduação e eu queria que você dividisse essa sua experiência com a gente de uma certa maneira obrigado aí Marinho estou adorando esse nosso bate bola está ótimo fico feliz de finalizar essa conversa com vocês aqui e dizer que eu na verdade estou sendo todo o tempo discriminado porque eu não vou poder fazer uma outra pergunta na sequência não vou poder botar ninguém em situação difícil mas tudo bem vamos bola para frente depois a gente se acerta com uma cerveja mas vamos lá Marinho de fato chamaste a atenção de um ponto muito interessante a gente introduziu o ensino do movimento reciprocante na graduação no ano de 2013 já são sete anos ensinando então a gente tem uma larga experiência acadêmica já com o ensino do reciprocante na graduação e eu posso te afirmar assim já de cara que em 20 anos que eu leciono endodontia para a graduação majoritariamente esse talvez tenha sido o maior avanço educacional que eu observei nos últimos anos o Gustavo chamou a atenção agora há pouco aqui das pessoas que estão aqui na sala e eu queria chamar a atenção de uma pessoa a professora Soraya que é a professora que dá aula junto comigo lá na Universidade Federal do Maranhão e acompanha esse processo nos últimos sete anos obrigado pela presença viu Soraya eu espero que você concorde com o que eu vou falar então qual é a grande questão do ensino do preparo o ensino do preparo na endodontia no nível da graduação é que majoritariamente nas escolas do mundo a gente utiliza esse tipo de sistema esse tipo de instrumento esse sete de instrumentos alguma mistura técnica que vai levar ao uso desses instrumentos para os alunos de graduação então majoritariamente na maioria das escolas ela se ensina alguma coisa utilizando os instrumentos de aço inoxidável qual é o problema com o aço inoxidável o Mário comentou muito bem o especialista pode fazer em toda antiga com qualquer coisa então não seria um problema ou instrumento em si o grande problema do instrumento é a grande curva de aprendizado que você precisa passar para poder aprender a manusear um instrumento desse de maneira adequada Gustavo chamou a atenção bastante das dificuldades técnicas com o glide path você tem o uso de um instrumento muito fino muito delicado e eu sempre falo para os meus alunos o seguinte pensa a primeira vez que você tentou manipular uma linha fazer um cateterismo com uma lima 10 na sua vida o professor falava para você aplicar uma determinada força você quase sempre se atropelava nessa força não conseguia sentir aquela presa do instrumento aquela pega do instrumento dentro do canal então é uma técnica que tem uma longa curva de aprendizado e quase sempre essa curva de aprendizado Mário ela é cheia de frustrações ela é cheia de decepções pelo aluno porque ele não consegue alcançar o resultado técnico que ele estava buscando e aí você soma isso ao problema da universidade da universidade brasileira como um todo de maneira epidemiológica você tem aí turmas lotadas de alunos uma relação muito ruim de número de professores com alunos professores mal remunerados muitas vezes professores que estão há décadas só na universidade sem ter mais nenhuma prática de nenhum uma prática clínica em nenhum sentido então você tem todas essas dificuldades você tem um caldeirão forma-se ali um caldeirão complexo que culmina nesse problema educacional que o Gustavo chamou bastante atenção recentemente nosso grande problema da adultia não é técnico ele é educacional então você acaba lançando no mercado de trabalho por vários problemas relacionados à universidade profissionais que têm baixo domínio da técnica que não conseguem dominar a técnica apropriadamente e eles vão para o mercado de trabalho e começam a fazer endodontia porque há uma grande demanda de endodontia no mercado de trabalho isso todos nós sabemos então o resultado quase sempre é algo muito parecido com isso do ponto de vista epidemiológico sobretudo quando você está começando a carreira na endodontia você encontra muitos resultados técnicos do ponto de vista técnico muito limitados muito sofríveis e muitos estudantes começam a fazer endodontia às vezes porque gostam de fazer endodontia mas se frustram muito para o processo então esse é um grande problema esse é um grande desafio educacional que a gente tem na verdade então para mim na nossa concepção coletiva aqui a introdução ao movimento reciprocante trouxe pela primeira vez na nossa história do preparo na endodontia uma técnica efetivamente simples intuitiva de baixa curva de aprendizado e com alto nível de segurança de modo que você pode entregar inclusive na mão de pessoas com baixo treinamento técnico e ela vai performar razoavelmente bem com baixíssimo ou praticamente nenhum nível de fratura com uma alta segurança então o que a Lima especificamente aí eu gosto sempre de falar a Lima Recipro que ela tem uma coisa que é muito boa ela tem uma eficiência muito grande de navegar pelo canal de negociar o canal até o cumprimento de trabalho de uma forma a gente usa o Gustavo gosta muito dessa palavra de uma forma permissiva às vezes as pessoas não entendem mas é aquele instrumento que aceita ser abusado você abusa do instrumento de certa forma e você consegue avançar no canal e alcançar o cumprimento de trabalho de uma maneira muito segura ou seja com baixo índice de fratura isso é excelente no contexto da graduação e no contexto da graduação você tem aquele aquele indivíduo que ainda não está treinado não tem a força exata na mão para usar um instrumento mais sensível e como o reciprocante é muito permissivo ele acaba te garantindo essa segurança no processo e aí obviamente você encurta essa curva de aprendizado chegando aí num resultado técnico satisfatório muito mais rápido para o aluno e você inverte uma lógica cruel quem é professor de graduação aqui vai saber o que eu estou falando quando você está ensinando alunos a fazer endodontia e você tem uma clínica de molares quase sempre você vive uma dualidade ou você deixa o aluno tocar o caso se você estiver ensinando ali uma técnica manual com ácido nooxidável você deixa o aluno tocar o caso e muitas vezes você acaba tendo resultados técnicos como esse aqui que você está vendo ou você tem que sentar na cadeira lá com o aluno para poder terminar o caso porque senão o aluno não consegue finalizar de maneira minimamente razoável então esse é um dilema de quem dá aula na graduação depois que nós introduzimos um movimento reciprocante na graduação a gente tem uma inversão dessa lógica cruel a maioria dos casos que os alunos executam praticamente sozinhos sem um professor você tem muita interferência do professor acabam tendo resultados técnicos com essa qualidade e eu posso mostrar para vocês inúmeros casos realizados por alunos de graduação inclusive comento aqui que no nosso novo projeto pedagógico lá na UFMA a gente conseguiu finalmente ter uma disciplina de molares e majoritariamente nessa disciplina de molares os alunos usam um movimento reciprocante para entregar casos com essa qualidade técnica que outrora a gente só via em cursos de especialização depois de muito tempo de treinamento então hoje a gente tem essa possibilidade e a gente pode viver essa realidade na graduação e para mim o que é mais emblemático nisso tudo é que você resgata a autoestima do aluno ele é um aluno que ia para ali numa sexta tarde fazendo a domitia clínica e saia destruído e hoje não o aluno sai muito mais animado porque ele tem a possibilidade de realmente alcançar um resultado técnico satisfatório então na minha opinião eu queria deixar isso aqui bem registrado eu acho que é um momento para a gente refletir deixa você falar Leandro é um momento para a gente refletir sobre essa necessidade de mudança da graduação e deixo aqui uma ponta aqui para a VDW a VDW lá em 2013 ajudou a gente a fazer esse processo eu acho que hoje nós temos o know-how temos o caminho para fazer isso e a gente precisa do suporte dos professores que tenham esse interesse de mudar também nas suas universidades gostaria aqui de colocar aqui que a VDW pode ser a VDW e outras empresas que trabalham muito bem com a empresa profeta podem ser ativos nesse processo de mudança dos conceitos técnicos que são ensinados na graduação e para finalizar esse nosso bate-papo aqui a gente combinou que o que a gente ia concordar que foi o que de fato impactou a tecnologia ou a técnica ou a grande mudança nessa última década o grande impacto como o Gustavo mencionou anteriormente o nosso problema é educacional a gente concorda que o grande impacto nessa última década foi educacional proporcionado pelo movimento reciprocante Leandrão você queria falar alguma coisa? eu queria falar inclusive dessa questão da graduação que hoje eu não estou mais na graduação mas eu estive por um período grande junto com o professor Rielson que coordenava a equipe que eu trabalhava lá na São Leopoldo e lá essa questão do reciprocante foi tão significativa a introdução dele tão previsível que o professor Rielson lá inclusive inverteu a sequência de ensino para os alunos da graduação lá ele começou a ensinar pelos molares o aluno de graduação aprendia a fazer um molar superior e inferior era isso que a gente ensinava e eles conseguiam fazer muito bem feito e depois eles faziam o restante de uma forma muito tranquila o Rielson está aí assistindo a gente eu acho estava aí assistindo e foi uma experiência linda que eu tive lá com ele e que eu vou guardar para sempre eu queria também que na sala eu citei o professor Júlio Gavini queria pedir desculpa se tem mais alguém na sala que também já passou por essa experiência de graduação estou vendo aqui o professor Rodrigo Delmona que lá na Uninove também introduziu enfim existem existem outras pessoas mas eu sei que você foi um pioneiro você foi macho para caramba para chegar lá e bater na mesa bater o maté não é para qualquer um parabéns Eric por essa tua iniciativa bom eu acho que Leandro você quer terminar Gustavo acho que a gente está feito fechamos aqui fechamos aqui eu quero falar que eu acho que a gente fechou foi legal falar com vocês acho que sempre muito bom sempre muito proveitoso vocês são shows para mim muito didático tudo foi um prazer trabalhar com vocês vocês são fera mesmo e agora a gente tem que dar um espaço para quem está aí assistindo a gente também então dar um espaço para o pessoal agradecer primeiro a presença de todo mundo a oportunidade disso de fazer esse webinar em nós quatro e agora ouvir um pouquinho as perguntas responder algumas perguntas que nós já deram aí da nossa audiência obrigado pessoal por estar com a gente agora vamos ver que a audiência está difícil rapaz aí é mole não Marco Versiani Carlos Spironelli Renato Mioto porra rapaz a gente não vem brigada de feras aí eu vi não o Marco Versiani não perde uma eu acho que foi a única live que o Marco Versiani viu na vida só porque ele é amigo da gente pessoal já tem pergunta para vocês Rodrigo Delmona obrigado aí coronel obrigado pergunta excelente o movimento reciprocante onde você acha que estaríamos hoje qual seria a tendência seguida será que o desenvolvimento de limas rotatórias teria sido grande se não fosse a concorrência com o movimento reciprocante é para você Gustavo eu achei essa pergunta do Rodrigo muito pertinente é uma reflexão isso né Rodrigo não é uma pergunta simples eu acho que sem dúvida nenhuma o movimento reciprocante ele abalou tanto a endodontia que ele impulsionou sim o movimento rotatório mas eu acho que ele impulsionou pouco ele impulsionou de alguma forma mas ainda impulsionou pouco porque nós não temos grandes evoluções no movimento rotatório nos últimos 10 anos eu não consigo enxergar um movimento rotatório que você não precisa fazer glide path um movimento rotatório que você tem a taxa de fratura compatível com o movimento reciprocante então eu acho que faltou ainda muito menos o shaping ability a capacidade de preparar o canal então eu não sei o que o Mário tem a dizer o que o Eric o Leandro mas eu acho que impulsionou pouco ainda acho que a gente estaria pior se não fosse a concorrência do reciprocante mas eu acho que impulsionou pouco eu complementaria o seguinte Luiz eu acho que se a gente não tivesse tido a introdução do movimento reciprocante aí nesses últimos 10 anos provavelmente a gente estaria seguindo o mesmo caminho que os rotatórios seguem mais do mesmo aquela busca por desenho mudança de desenho mudança ali no taper mudanças na dinâmica do instrumento em si numa busca eterna por ter um instrumento mais seguro então acho que a gente estaria sempre correndo atrás desse rabo como tu comentou lá na frase do Peck provavelmente a gente estaria nesse mesmo estado se não fosse um movimento desse problema mas vamos lá no caso de existir um canal obturado que seja fino pelo fato de ter pouco instrumentado e que precise de retratamento ainda um instrumento de eleição seria o R25 ou temos algum bom, acho que pra mim aquele protocolo que eu passei aquele caso clínico iniciar a contração e já usar a reciproca é o que eu faço eu tento em todos os casos porque tem caso que é bem fininho e a guta sai fácil tem caso que é super fininho e demora pra sair então a minha tentativa é sempre explorar com a lima reciproca caso eu não esteja conseguindo avançar com a lima reciproca aí sim então eu vou ter que colocar minha lima manual criar o que o Gustavo falou um scouting um caminho pra então depois usar a reciproca novamente mas assim a minha clínica é 90% retratamento quando aparece um caso comum lá faz festas auxiliar abraça enfim quando a gente trabalhava que agora estamos atendendo só emergência então mas 90% retratamento eu te diria que é altíssima porcentagem e esse caso mais fininho mais chato acho que é melhor ainda a reciproca eu também Mário vou concordar com você aqui na clínica dificilmente num caso de retratamento mesmo nesses fininhos eu vou tentar uma lima especial 6, 8, 10 aí a primeira coisa que eu vou com reciproca porque existe uma diferença muito importante a gente falar não é só o movimento reciprocante no caso da reciproca é a secção transversal do instrumento então o que faz com que ela avance não é só a questão do movimento mas também da secção e faz essa diferença então quando a gente compara com o outro por exemplo uma Wave 1 que a gente consegue ganhar esse canal mesmo com isso e o tratamento com ela eu também prefiro ir direto direto com ela esses últimos 10 anos tem dado muita aula em um monte de lugar né e eu sinto que a lima reciproc ficou ficou assim marcada como a lima do retratamento até quem não gosta de reciprocante usa a lima reciproc para o retratamento e é bom observar que várias outras companhias agora estão lançando o que eles estão chamando de guta removal starter file vai fazer justamente o trabalho que a reciproc faz mas não vai fazer porque a secção transversal na verdade além do movimento é o grande diferencial né bom agora eu acho que é para o Gustavo essa existe diferença em percentual na obtenção de glide path com reciproc em wire e com a blue existe algum estudo assim na literatura existe 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 literatura sobre isso no início lá a gente achava que poderia haver alguma diferença nesse percentual de chegar ao ápice sem glide path entre as duas reciproc mas depois dos estudos depois com a prática clínica a gente começou a perceber que na realidade não há o ganho de flexibilidade na blue ele é significante do ponto de vista da nossa sensibilidade de uso do nosso mas é algo ainda é algo subjetivo é algo que está numa escala não significante a ponto de afetar a performance da lima então por isso que eu digo que a reciproc blue ela demorou a ser lançada todos nós sabemos disso mas quando ela foi lançada ela foi muito bem lançada porque ela conseguiu um equilíbrio que muitas outras limas no mercado não tem que é um equilíbrio entre flexibilidade e rigidez porque às vezes você vê uma lima que ela faz assim igual uma cobra de tão flexível e quando você vai introduzir ela dentro do canal você não consegue avançar dois milímetros de tão flexível que ela é então o equilíbrio entre a flexibilidade e a rigidez é conhecido na indústria o smart da Mercedes é um carro pensado dessa maneira ele tem partes flexíveis e partes rígidas para dar esse equilíbrio então existe literatura sim se você quiser você me manda um e-mail eu te mando esses artigos não tem problema nenhum Obrigada Gustavo agora Leandro qual a sua opinião entre utilizar um material sealer pó líquido ou seringa única quando se consideram materiais sealer hidráulicos a base de silicato e sal boa pergunta boa pergunta essa e a gente tem isso remete a gente no processo como é dado o processo de presa desses cimentos então os cimentos a base de silicato eles necessitam de umidade para tomar presa isso a gente tem que ter na cabeça quando você tem um pó líquido você tem um líquido que você vai então misturar ao pó e você vai garantir que ocorra então aquela hidratação do material e vamos dizer assim você tem uma certeza maior da presa quando a gente tem um material pronto para o uso em que ele já vem uma seringa única que você só injeta no canal ele vai precisar de umidade para começar o processo de presa porque o veículo que tem ali é um veículo anidro onde você não tem a presença de água aquela pasta não tem água nela porque senão ela tomaria presa porque desencadearia o processo de hidratação desse material então como acontece a presa nessas pastas nas pastas prontas a gente depende da umidade que vem de onde da umidade que vem da dentina e essa umidade a dentina tem que ter uma certa umidade para que a gente possa despertar esse processo então de presa do material a maior diferença é essa muitas pessoas preferem o pó e o líquido por quê? porque ela tem uma garantia de que o processo de hidratação está se iniciando com a colocação desse líquido em contato com o pó e no outro caso a gente vai depender então da umidade que vem dos tecidos da umidade que vem da dentina para que esse processo de presa comece ok? então essa é a diferença entre usar um material a base de pó e líquido e pronto para o uso lógico que o pronto para o uso é muito mais fácil você não precisa manipular é só você chegar lá e ele já está adequado nada acrescentado essa é a diferença principal agora para o Eric Gustavo quer acrescentar alguma coisa? o professor Eric afirmou que não há evidência científica que a compactação lateral de luta peste aumenta o índice do sucesso gostaria que comentasse que o uso de tecnologia aumenta o sucesso se compararmos a instrumentação rotatória e reciprocante a instrumentação reciprocante mostra índices maiores de sucesso no tratamento eu acho essa pergunta ótima sabe por quê? porque a gente frequentemente a gente se equivoca com o termo sucesso eu gosto sempre de esclarecer que a gente tem um sucesso técnico e a gente tem um sucesso biológico que esse que deveria ser aquele que a gente a nossa meta aquele que a gente está buscando perseguir quando a gente olha a literatura a gente percebe que quase todas as técnicas que a gente compara no quesito melhora do sucesso biológico quase sempre a gente não encontra a diferença de uma técnica para outra quando a gente olha do ponto de vista dos estudos em vitro dos estudos em laboratório a gente nota muitas diferenças entre as técnicas e isso remete a um ponto que eu venho comentando já há alguns anos estudando e tentando entender melhor essa questão a gente na endodontia persegue as metas erradas muitas vezes então você olhar um canal bem feito bem bonito um canal bem executado numa radiografia é uma meta técnica é um parâmetro técnico que a gente adota frequentemente como sendo um parâmetro ideal para melhorar suas chances de sucesso mas nem sempre isso acontece na prática no sucesso biológico então atribuir o sucesso o aumento do nível de sucesso a uma determinada tecnologia sucesso biológico a uma determinada tecnologia um determinado material determinada técnica quase sempre é uma seara complexa porque a endodontia ela é uma composta por uma série de fatores que juntos talvez possam levar a aumentar o sucesso biológico o que a gente entende até hoje é que se você melhora os parâmetros técnicos talvez você esteja mais próximo do sucesso biológico mas isso não é garantido então veja só um exemplo típico disso é a ideia da compactação na obturação você consegue às vezes uma qualidade radiográfica que muito se impressiona porém quando nós avaliamos o sucesso biológico em longo prazo você não encontra evidência que mesmo você compactando com altas tecnologias de obturação você vai aumentar o nível de sucesso na sua clínica porque o nível de sucesso está muito mais relacionado com a sua capacidade de desinfectar o canal do que efetivamente de preencher o canal e a desinfecção do canal é o fator mais importante que nós nunca medimos no nosso processo de avaliação da qualidade técnica a gente faz uma série de etapas chega a uma série de resultados técnicos mas a gente não mede o principal se nós conseguimos desinfectar o canal efetivamente ou não ao ponto de poder promover as condições ambientais favoráveis para o sucesso biológico e é esse o nosso principal gap na endodontia e eu aproveito para responder uma pergunta que o Wilson fez aqui o que não levou o Rio nos últimos 10 anos o Wilson no chat é justamente isso o Wilson nós não conseguimos entender é isso nós não conseguimos entender qual é o problema da endodontia mas ainda não conseguimos entender qual é o problema da endodontia qual é o problema como a gente desinfecta melhor a gente não consegue ainda mensurar isso nem em termos clínicos nem muito menos em termos científicos apropriados esse é o nosso grande avanço do movimento reciprocante essa é fique hein eu acho que o próximo avanço no movimento reciprocante deverá ser nós termos sermos capazes de termos uma performance similar ao de uma R25 hoje com um instrumento de dimensões menores porque invariavelmente a endodontia vai numa direção de desgastar de tentar preservar o máximo possível de tecido dentinário né deixando claro aqui que existe muito pouca evidência correlacionando isso tudo com fraturas com a sobrevivência a longo prazo médio prazo do dente e tudo mais existe muito pouca evidência praticamente nenhuma relacionando esses fatores todos de um modo causal causa e efeito mas a endodontia ela migra como tudo na medicina a gente copia os caminhos da medicina porque os caminhos da medicina são muito mais evoluídos que os nossos então a gente copia os caminhos da medicina a medicina vai pelo minimamente e que tem uma certa lógica uma plausibilidade quando você trata de tecidos vivos né e essa plausibilidade biológica que a gente migrou que a gente pega da medicina ela aponta claramente pra gente desgastar menos dentina agora o desafio técnico o desafio da indústria dos departamentos de research and development é você ter exatamente isso você conseguir uma lima de dimensões menores e que tenha as mesmas características ou seja a mesma performance de uma lima R25 com a mesma taxa de segurança ou melhor né então eu acho que o avanço que a gente precisa no movimento reciprocante é esse a gente vai migrar pra isso em algum momento a gente vai ter isso em algum momento não sei dizer quando mas a gente vai trabalhar pra isso não tenho dúvida Érico na universidade bom o FPB corta menos nós temos um sistema reciprocante desde 2015 eliminamos o uso da gate leading e não ensinamos na prática o movimento rotatório nesse sentido qual é a sua opinião em relação à necessidade de usar movimento rotatório na endodontia exatamente exatamente essa pergunta aqui é do professor Ramon Salazar Ramon um abraço obrigado pela pergunta exatamente não tem necessidade nenhuma de ensinar o rotatório Ramon nenhuma você você não precisa ensinar o rotatório para ensinar o reciprocante na UFMA a gente ainda ensina a gente na verdade vem fazendo uma discussão há um tempo sobre removê-lo mas a gente a gente vem ensinando por um processo didático porque a gente na verdade ensina o manual a gente ensina uma técnica manual pro aluno que majoritariamente ele trabalha em dentes unirradiculares retos incisivo um canino então majoritariamente a técnica manual é pra ele aprender a desenvolver um batente apical dominar minimamente o instrumento manual enfim entender os conceitos de conicidade conceitos básicos ali do preparo depois a gente pula pro preparo mecanizado e a gente fez esse pulo usando o rotatório no nosso processo didático inicial mas a gente vem frequentemente reunindo o grupo na intenção realmente de remover o rotatório desse processo não há necessidade nenhuma você pode pular diretamente pro movimento reciprocante porque o movimento reciprocante vai te trazer esse conjunto batente aquele stop final ali do teu preparo e a conicidade em um movimento só uma lima só vai te fazer esses dois objetivos do preparo como movimento rotatório temos a rotente chega aonde a R25 chega e mais além ou não se você colocá-la para reciprocar talvez acabou 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 a conversa acabou a conversa desculpa pessoal mas eu aguentei isso aí acabou bom vamos lá agora pessoal para todos os nossos convidados a gente vai selecionar umas perguntas que sejam mais objetivas porque a gente já está ultrapassando o nosso tempo tá bom então vamos lá eu posso fazer modelação foraminal com a técnica reciprocante ótimo claro né Mário bom eu finalizo a maioria dos meus casos eu gosto de fazer trabalhar com conceito de jornal ou sei lá o nome que você quiser dar e eu adoro as limas 40, 06 e 50, 05 Blue que para as limas maiores ainda aquilo que você explicou é mais significativo ainda então sim sim pode é importante se a gente vai para uma preparo apical maior você quer fazer uma modelagem com preparo apical maior aí então só reforçando fica mais importante ainda o uso do instrumento Blue e não do AnyWire justamente pelo aquilo que eu mostrei em relação a força para ele voltar à posição original ou seja a gente tem mais controle da memória de forma desse instrumento como são instrumentos mais calibrosos que você quer usar lá no forame você vai diminuir o risco de transporte do forame mantendo ele na posição mais original como diminuir o risco de estratura na clínica diária usando reciprocante tipo um bate-bola exatamente essa é do professor Hilton usando reciprocante tipo um bate-bola professor Hilton dessa vez na graduação Blue ou clássica a gente usa clássica na graduação eu vou usar uma frase do Mário o Mário disse que a Blue aceita o Mário disse que a Blue aceita menos desafio eu penso é claro eu concordo com vocês mas a nossa experiência aqui Eric menor do que a de vocês a sua experiência de vocês é sistematizada de anos então é muito mais sólida mas a nossa experiência aqui a Blue funciona redondo também na graduação a diferença é muito tênue pelo menos assim para a gente observar ela é bem tênue posso imaginar posso imaginar os alunos que estão iniciando gostam mais da Blue gostam mais da Blue podem ser mais confortáveis com a Blue a gente que começou com a UMI talvez por estar mais treinado até ter mais facilidade com a UMI mas eu vejo que meus alunos os iniciantes especialmente preferem a Blue o decano o decano é fogo sabe tudo cara não é mole não isso aí sabe tudo é brincadeira o decano sabe tem a palavra fácil bom Luiz mais uma aplicação da Red Proc Blue é a mesma que a convencional acho que a diferença maior seria em retratamento em retratamento dependendo a convencional ela funciona melhor justamente porque ela é menos flexível você precisa muitas vezes ter uma força de penetração um pouco maior principalmente naquela guta percha que se encontra ressecada então nesse momento da desobturação inicial que é criar o caminho dentro da guta percha que está lá no retratamento a Anywire 25 e depois se quiser fazer a complementação complementa o final com a Blue 40 ou com a Blue 50 é a forma como eu trabalho hoje em dia e acho que o Mário também opta por essa forma são muitas me desculpem a todos aqueles que estiverem com a gente aqui mais duas e a gente encerra professor Rodrigo Del Mônaco na graduação Red Proc com ou sem Glide Pass sem Glide Pass claro sem Glide Pass sem Glide Pass sem 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 senão você bloqueia o avanço se você for ensinar o aluno o Glide Pass convencional que o especialista tem que dominar que você bloqueia o avanço lógico claro e se o clínico geral precisar fazer o Glide Pass de uma maneira mais contundente em algum caso porque talvez esteja na hora dele indicar o caso é isso é isso aí é isso aí perfeito perfeito o dentista tem muita dificuldade de indicar as coisas mas tem que indicar o caso depende não é? Oi não provoca então como vai ficar vamos lá para a última então parando os instrumentos reciprocantes e ou rotatórios com os adaptáveis qual oferece o melhor resultado de limpeza nos canais com achatamento rascular eu acho que eu acho que o colega está se referindo a canais ovalados putz até vergonha de falar na frente do Gustavo do Eric que tem nossa mais de 50 artigos publicados não sei se o Marco foi esse ano até aí ainda a resposta seria eu acho que o Carlinhos Esperanelli eu acho que nenhum deles Carlinhos se for Carlinhos Esperanelli então abraço Carlinhos nenhum deles nenhum deles eu creio que nenhum deles nenhum deles todos tem a performance muito similar em canais ovalados vamos ter que usar outros artifícios técnicos e enfim mas não acho que exista diferença você acha Gus que tem muita diferença? Marinho a gente tem esses dados aqui até são dados não publicáveis porque assim ele não tem o enredo de um trabalho científico esses dados que a gente tem não cobre o rito que um trabalho científico exige mas ele a gente tem inúmeros dados aqui mostrando que a capacidade de limpeza ela independe de como você alargou o canal você alargou mecanicamente o canal os canais achatados eles vão sempre estar deficientes não interessa se você usou reciproca Wave 1 se você usou True Shape se você usou whatever interessa o que você utilizar você vai ter sempre aquele round shape no meio assim e os canais não tratados não afetados lateralmente e aí Mário vai da técnica de cada um da consciência de cada um tem que ter da sua função química do preparo da sua preparo químico da sua irrigação da sua dedicação a sua irrigação a sua atenção a você usar o hipoclorito na concentração adequada a você levar esse hipoclorito no ápice levar uma lima de patência com esse hipoclorito no ápice homogeneizar essa solução enfim aí vai todo um debate de irrigação enorme bom pessoal a todos os nossos convidados muito obrigada por terem dedicado o tempo para estar aqui conosco e a vocês os professores da gente o meu carinho todo especial o meu muito obrigada isso era um sonho meu antigo sem vocês nada disso seria possível então John thank you very much for your support you were so special with us we are really really thankful to you Karen greetings from Brazil e para vocês todos os convidados da gente fiquem atentos na nossa programação a gente tem a intenção de manter de vez em quando esses webinars estartando o processo de e-learning da veredade professores é um prazer estar com vocês obrigado Marcela thank you John thank you Karen bye bye let's have a good one bye 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 thank you tchau tchau bye bye também tô aqui fazendo companhia também tô aqui fazendo companhia tchau tchau